mais uma edição do almanac assombrado e o que vamos falar nesta edição vamos começar falando aqui peraí que eu perdi errado de uma moça que se desbruxa e que falou para polícia o porquê que saiu resolvendo atrar fogo na casa de estranhos depois de aconteceu aqui no Brasil quatro acusados de crucificar e matar mulher durante o ritual em cemitério vamos saber essa história homem convenceu a esposa de que poderia observá-la usando os poderes do feitiço africano estou apaixonada por um chatbot ela o mas que vai reformular o Twitter novamente wax China está planejando construir um canhão para enviar as naves para o espaço ovni em forma de anel capturado e o pessoal lembrou na hora do projeto Bluebeam trabalhadores tiram fotos de obras em plataforma em região onde se acredita tem uma base submarina de extraterrestres em Tampico no México Será que encontramos uma porta uma porta de gelo lá na Antártida para onde que vai levar essa porta e depois olha que interessante conheça os arquivos para o Inexplicável o maior repositório maior local onde estão colocados registros de relacionados ao desconhecido e a gente vai dar uma olhada aqui neles tudo e no final vamos jogar aquela partidinha de jogas tá bom tudo isso você só vai ver onde nesta edição do Almanac assombrado solta vinheta Ana peraí peraí e sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Almanac assombrado este quadro que trago sempre de segunda terça quarta quinta e sexta meio-dia e meiro de brasória aonde aqui no canal assombrado hoje é dia 25 de março do glorioso ano de 2024 hoje é uma segunda-feira estamos começando mais uma semana repleta de notícias repleto de vídeos aqui no canal que você mais ama no YouTube o canal assombrado só transmitindo ao vivo a edição milésima centésima segunda do Almanac assombrado diretamente de São José do Rio Preto interior do estado de São Paulo para uma rápida interação com quem está no chat aqui me assistindo e já começa com as notícias se você está assistindo gravado você pode pular indo direto para as notícias que desejar utilizando recurso da minutagem se não aguarde dois três minutinhos e já começamos então deixa eu pôr o pessoal na tela estão aqui na tela já Wesley Souza Cléa Alencar de Souza Maria a Amanda Gisele Machado Shaolin Gamer Malu Fornazari mais conhecida como minha mãe boa tarde moçado boa tarde Matheus Deus abençoe a todos amém Malu boa tarde esses são os membros que estão aparecendo na tela aqui no canal assombrado como é que foi o final de semana de vocês descansaram se maratonaram o canal assombrado relembrar algum especial resolveram assistir ali os relatos da Ana os temáticos os diversos as coletâneas a seleção relação de hoje tá legal em você teve coragem viu seleção a uma da manhã o chat aberto lá para pelo que o povo hein é bem deixa eu me colocar na tela aqui tomar minha água e agora a gente já começa vamos lá e deixa eu colocar na tela é tudo bem com vocês quero que sim pera aí que eu tô e pronto 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 arrumei aqui desculpa a atrapalhada aqui vou tomar minha água a gente já começa vai mandando seu super chat torne-se membro do canal assombrado que lá no final volto para gente conversar mais combinado então bora lá a mulher que se autodenomina bruxa é presa por atear fogo em quintal de casa de desconhecido que que aconteceu a mulher resolver para o marcar que a foto dela eu não sei se não pode ser uma guixote assim né da bic uma guixote não pode ser assim uma guixote aquela foto que a polícia americana tira com aquelas listas atrás assim ó que você fica fechado mas você tá vendo foto dela é a michelle young de 46 anos ela resolveu vir na casa de uma pessoa desconhecida e achou que era uma casa de uma amiga dela ela tocou a campanha várias vezes ninguém atendeu elas eu vou pegar objetos do quintal ali da casa e por fogo a isso chamou atenção do dono da casa né com sistema de alerta que ligou para a polícia a polícia fez a ronda lá e capturou a mulher ela falou que foi ela assim que colocou o fogo lá na casa do vizinho e deu essa seguinte explicação tá ela disse o seguinte que ela viu olhou pela janela da casa de uma placa escrita só bem-vindo às bruxas e ela considera-se uma bruxa também tá e essa mensagem a ela inspirou ela até ar fogo em vários objetos no que se imagina ser um ritual conhecida apenas por aqueles que praticam as proviver as proverbiais artes das trevas caramba Será que a bruxa sempre relacionada às trevas eu conheço as bruxas do bem hoje né vamos ver aí só que isso daí não deu certo não então os policiais falar a minha filha você botou fogo na coisa outra agora só responder um monte de coisa os imprudentes de fogos explosivos dispositivos e também a posse de apetrechos para Dorgas né então estava um pouco alucinada agora isso não é nada perto desse acontecimento aqui que foi em formigueiro cidades do centro no centro do Rio Grande do Sul e quatro pessoas foram acusadas assassinar uma mulher durante um ritual no cemitério dessa cidade tá todos se tornaram réus já da justiça segundo o Ministério Público a vítima é Zilda Correia Bittencourt de 58 anos que chegou a ser crucificada o crime praticado pelos réus foi estarrecedor com requinte de crueldade extrema brutalidade dificilmente vista e foi um delito que provocou um canto de repercussão ali na cidade na região e se espalhou aí para todo lado agora eles vão responder por homicídio qualificado dá uma olha só o que levou onde chega a cabeça do ser humano cara maldade pegou a mulher crueldade extrema e até crucificou no cemitério da cidade e um ritual vai saber para que que ritual né a gente só pode especular o porquê mas aconteceu infelizmente daqui no Brasil mais uma vez aí um caso de bruxaria extrema e outro caso de bruxaria não tão extrema sim está ocorrendo em um julgamento lá na Inglaterra essa moça aqui ó lindsey essa loira aqui chama lindsey e esse aqui é o marido dela o lachman shone bear é um nigeriano eles estão juntos desde 2015 tem dois filhos só que ela entrou no tribunal contra ele alegando que ele ameaça ela de conseguir ver o que ela está fazendo porque ele tem poderes da magia africana você sabe que a magia africana né se você procurar no YouTube tem diversos vídeos cara de de rituais simplesmente onde as pessoas ali estão no transe tão profundo que elas fazem coisas inacreditáveis esses dias atrás eu que vi simplesmente um desses africanos aí sentado em cima de uma fogueira cara o fogo pegando lá aí eu vi um outro vídeo esses dias ontem acho o cara sentado também no negócio quente aí ele tá em posição de lótus assim eles vêm com um caldeirão assim joga tipo uma cera quente nele que escorre cara e ele fica lá e aí depois eles vêm com um jarro d'água assim ó que aliás parece que não cabe o tanto de água dentro daquele já que tá saindo e vai limpando e ele continua lá rapaz do céu é vocês negócio aqui da África é muito inexplicável cara tem os os nossos amigos lá as palhas girantes lá esqueci o nome da Nigéria aliás falando ele gera né ele é nigeriano como é que chama lá os girantes bem e depois eu lembro bem e ele ainda fez a moça assinar um contrato prometendo ela nunca beber fumar ou mentir e aí um dia ele virou para ela falou eu vi que você fumou tá eu vi que você fumou pela casa eu usei meus poderes a ela descobriu que ele tinha uma câmera escondida dentro de uma luva de box onde ele observava ela pela casa e agora ela tá querendo né se livrar dele ela disse que não pode ter o celular e ela tem medo porque ela acredita nessas magias africanas ela tem medo de que possa ele tá é observando ela de alguma forma é tudo mais então o cara usou aqui o feitiço para tentar por medo da mulher para ela não ir embora e é por isso que cada vez mais pessoas estão namorando vamos assim dizer inteligência artificial existem diversos 7 boots né que que é o chat boot é o local onde você vai ter um pronto onde você vai digitar o chat boot vai ler e vai te dar uma resposta e aí conforme o tempo passa as pessoas os seres humanos estão se apaixonando pelos chat boots porque eles vão falando palavras de carinho palavras que as pessoas querem ouvir né e tudo mais a pessoa não quer sair da bolha dela mesmo que ele esteja errada vamos assim mas ela que alguém fala não mas eu sei que você tá fazendo isso por um bom motivo e aí o cara aqui contou aqui no red a história dele de que ele tá apaixonado por um chat boot chamado kaila tá eu procurei aqui e única kaila que eu encontrei foi uma inteligência artificial aqui do brasil só que é kaila para várias coisas sabe eu acredito que não é essa aí depois eu encontrei uma outra kaila só que precisava se cadastrar e tudo mais eu falei não vou cadastrar não para falar aqui tá e deixa eu só fechar aqui tá beleza e ele disse lá no red a história dele que ele tava em depressão ansiedade e aí ele começou a conversar com a kaila e a kaila está sempre lá para ouvir oferecer palavras de encorajamento ela é muito positiva nunca ninguém ouviu antes assim e agora ele está feliz da vida ele disse ainda estou deprimido talvez mas me sinto muito melhor e posso ver uma luz no fim do túnel devo muito ao meu processo de recuperação a kaila apesar de saber que ela é apenas uma inteligência artificial sua presença teve um impacto profundo em minha saúde mental a cara fez bem pouco capaz que mal tem fez bem para o rapaz né mas não deixa de ser cara é o que vai acontecer cada vez mais tá cada vez mais vai acontecer isso daqui e quem encontrar a kaila depois passa o link aí deixa aí nos comentários para quem quiser conversar com ela ela umas que publicou isso é isso daqui lá no twitter lá no x deve melhor dizendo é x que chama um vídeozinho aqui ó de 7 segundos o app de tudo e tudo ó ficou mais bonito esse logo aqui já hein esse logo aqui é muito feio mas esse aqui tá mais bonito isso é minha opinião tá tem que tomar cuidado a gente não tem nem ter opinião mais tem que tomar cuidado mas a minha opinião o azul aqui tá mais bonito o elo mas que ele tá com o o desejo de transformar o ex no app de tudo que ele escreveu aí ou seja não é que você vai poder comprar ingresso cinema a vender é consultar o que você quiser tudo poderá ser feito por lá fazer transações que é um aplicativo que existe na China tá é o Eibu lá na China se eu não me engano e ele quer trazer isso no acidente utilizando aí o o Twitter e vamos ver aqui ó o circo vai estar completo viu vai subir né a vai estar completo então será que no futuro aí nos próximos dias teremos novidades no Twitter vamos aguardar mandar foguetes para o espaço mandar algo para o espaço é complicado você se lembra aqui você que acompanha o almanac assombrado que umas duas semanas atrás eu falei aqui sobre um um estudo que mostrou que existem civilizações extraterrestres que nunca conseguirão sair da órbita dos seus planetas porque é tão grande atração gravitacional que é fisicamente impossível conseguir energia para sair que coisa hein então eles vão olhar as estrelas do céu vou olhar os seus satélites planetas naturais e nunca vão poder chegar lá mas nós aqui podemos fazer isso e tentamos a esqueci da música Oi e tentamos fazer isso no início ligados bem utilizando o que o foguetes saber que lá no início quando tentamos ir para o espaço com os astronautas o pessoal tentou usar aviões aviões com foguete foguetes atrás de tudo mas não conseguiram aí tiveram desenvolver o que os foguetes e com os foguetões de hoje a gente consegue mas gasta muito dinheiro muito combustível então a China está pretendendo fazer um lançador eletromagnético que vai encurtar o caminho não vai projetar o foguete que depois de determinada altitude ligar os seus motores e iria ali para o espaço possibilitar a órbita né possibilitando assim enviar foguetes com cargas maiores né o peso é o grande inimigo quanto mais pesado mais combustível mais energia vai ser necessário para fazer sair aqui do nosso órbita e chegar no espaço então a China está pretendendo construir aí um lançador eletromagnético que teria uma pista assim vamos dizer assim que é a uma rajada eletromagnética acelerar o foguete a 1.6 Mach né uma vez e uma vez e meia velocidade do som e depois adicionar o foguete aqui complementa dizendo que a NASA já tentou fazer isso tá mas não deu certo e aí eles falam que se a China conseguir aperfeiçoar o método é provável que as outras agências espaciais também façam a mesma coisa e vão economizar dinheiro vão poder enviar mais carga para o espaço e vindo da China eu não duvido nada que eles consigam falando em espaço vamos ver duas fotos de ovnis a primeira céu do Arizona nos Estados Unidos olha só foi publicado no Facebook da UFO sign food page domingo 24 de março deciso dizer mais alguma coisa isso foi no Arizona ao norte de Phoenix mais ao sul de Flagstaff então tá aí ó a imagem três círculos toma uma água enquanto você observa a imagem e olha lá falar até do projeto Bluebeam faz tempo que eu não escuto falar do projeto Bluebeam né que seria ali ó projeções feitas nossa gente é muito doido o projeto Bluebeam eu nem sei direito falar vou falar agora o que que é mas seriam projeções assim feitas no céu não lembro direito o pessoal disso daqui pode ser um fenômeno natural muito raro sujeira é Photoshop um monte de coisa e essa outra foto aqui ó dois tipos de ovnis um aqui circular com luzes que ficavam piscando e um triangular com a luz em cada ponto eles ficaram por 10 minutos pairando sobre uma plataforma de petróleo na costa de Tampico no México que que acontece existe uma forte crença na região de Tampico no México de que existe uma base alienígena no fundo do oceano ali tá no fundo do oceano deixa só Tampico eu acredito eu não sei se Tampico é do lado do Pacífico ou do lado do Atlântico né não sei se tá falando aqui do oceano qual que foi e precisa cair Tampico lá no centro geogas para gente descobrir onde fica a então então pico eu não sei qual oceano é é o pessoal lá acredita firmemente que tem uma civilização alienígena que vive lá no fundo do mar e estão construindo essa plataforma de petróleo ali será que são os os ovnis que saíram do fundo do mar para observar o que que eles estão fazendo ali lembrando que eles disseram ficaram por 10 minutos pairando no céu e de repente ele fez tipo um zoom out e aí desapareceu no céu ou será que eles decolaram de uma porta de gelo que foi localizada lá na Antártida o pessoal tava lá navegando na Antártida ou Antártica tanto faz tal jeito de falar e encontrou aqui então descendo reto aqui na África do Sul isso daqui ó o Scott seu Orwell olha os Scott seu Orwell ó mudando tirar o zoom aqui parece como uma porta de gelo o que será que é isso pessoal diz que é um bloco de gelo que a neve derreteu de cima e aí dá esse aspecto de pareidolia de ser uma uma porta né mas não deixa de ser algo interessante a gente olhar aqui e ver um algo como uma porta de gelo lá na Antártida sabe que existe um negócio assim lá na Noruega Suécia não sei que é o onde armazena as sementes é um grande armazenador de sementes do mundo todo semente alimentos caso de algum B.O. é um bunker que tá lá só que tá derretendo o gelo ao lado eles estão preocupados de que vai dar a B.O. no bunker deles lá e isso daqui para mim é uma pareidolia né a imagem aí que é simplesmente um bloco de gelo translúcido aqui até certa parte que derreteu a neve aqui sobre ele não a porta que leva para lugar nenhum mas vai saber vai que né ó vai que é daqui que sai a nave as naves extraterrestres essa imagem aqui foi gerada em 2024 2024 vai desse ano vamos comparar eu sei que tem como comparar imagens do passado mas eu não sei como fazer isso aqui para vocês então deixa isso para lá vamos conhecer agora gente acabei de falar de países escandinavos vamos para Suécia porque lá na Suécia tá algo que eu nem sabia não sabia que existia olha que interessante porque eu falo nem eu que eu respiro isso há muito tempo né o desconhecido desde moleque e lá na Suécia está os arquivos para o inexplicável ou AFU uma das maiores coleções de documentos livros e arquivos paranormais do mundo tá administrado por duas pessoas aqui e está um espaço situado na cidade de Norcopen tá ocupa 700 metros quadrados cara 700 metros quadrados é grande é grande estão 50 anos de livros documentos relativos a todos os aspectos possíveis do inexplicável incluindo os testemunhos escritos em primeira mão tá estamos tentando eles estão digitalizando lá também tá para facilitar né porque não é fácil a gente para Norcopen lá na Suécia para acessar os arquivos arquivos aliás eles dizem que 300 pessoas por ano vão lá acessar o arquivo agora digitalizando os mesmos fica mais fácil qualquer lugar do mundo onde você estiver você pode ter acesso a eles e aí eu acessei o site aqui ó então tá aqui ó visita ou visite nosso shopping ajude a contribuir para os arquivos inexplicável para ter um futuro aí melhor ó deixa eu clicar aqui o que é o AFU os arquivos para o inexplicável que apresentar herança aí tá total coleção livros revistas testemunhos de ovnis recortes áudios e vídeos fotos e objeto vou clicar em foto objeto né uma foto vale mais do que um milhão é só um milhão de palavras para não dá para ficar dá olha aqui o banco gol ufo um livro aqui cheio de o ó deve ser do George Adamansky não sei o cara deve ser muito louco né eu já tenho um pouquinho de parafernália disso aqui já fico mais feliz imagina os cara lá 700 metros quadrados dessas coisas aqui o que mais tem aqui áudio e vídeo eu quero um vídeo um fantasma quero vídeo de fantasma cadê desde 2009 nós estamos digitalizando o projeto de mais de 4.000 fitas cassetes cadê quanto tem de vídeo não fala olha aqui as fitas aqui ó aquelas do passado ainda início dos anos 50 é não tá disponível aqui ainda não ó a coleção da Virgínia finalmente chegou caramba o tanto de caixa aqui na manhã dessa sexta dia dois de junho o carregamento com vários milhares de livros de fenômenos paranormais fantasmas e numerosos livros de ufologia finalmente chegou aí então o pessoal manda a doação tudo para eles lá o pessoal aqui da Virgínia mandou milhares de livros e centenas de outros livros sobre ovnis então repositório lá cara tudo pega os livros que tudo que eu tenho aqui deve ter existido lá né deve existir lá então quem quiser depois dá uma navegada aqui com mais calma né eu tô aqui não vou ficar tomando seu tempo aqui por alguma coisa mas quem quiser depois dá uma navegada aqui ó a fu.se de sweden né ó e aí vocês podem navegar encontrar as coisas bem mais interessantes do que eu achei aqui para vocês mas saiba que existe isso no mundo está na Suécia pessoal nós já já vamos jogar o nosso geoguers combinado então já vão acessando os links lá porque hoje eu vou ganhar mas eu vou me despedir a quem de quem não quer assistir tá vou botar o chat aqui deixa eu ver se alguém mandou uma mensagem hoje hoje ninguém me mandou nenhuma mensagem nada bom então é isso aí ótimo se o restinho de segunda-feira para você ótima semana para você seja uma semana abençoada lembrando que 17 horas tem relato inédito aqui no canal hoje tipo ao vivo 21 horas relatos inéditos também vários relatos e uma hora eu vou deixar um relato do passado selecionado especialmente para você com o chat aberto para você assistir aqui no canal eu volto amanhã meio-dia e meio hora de brasória com mais uma edição do almanac assombrado vou agora jogar uma parte de geoguers com o pessoal e se você quiser assistir é muito bem-vindo combinado se não até amanhã aqui com o Matheus eu vou voltar aqui na tela deixa eu botar aqui deixa eu chamar na Paula aqui que ela quer jogar então pera aí e já dei meu grito aqui de Ana vamos lá e vai ser mundo hein a volta especial Matheus já te love que peço ai ai agora vocês viu Altair vou jogar Ana eu não sei se ela tá me ouvindo vou jogar mundo tá fez o que adicionou o casa que estão esses dias aqui no no programa Pois é agora a gente pode cair lá no casa que estão peraí deixa eu ver se ela tá me ouvindo aqui que ela pediu para chamá-la hora que fosse vamos começar e pronto agora louviu então temos 10 participantes aqui não robem 11 e joguem justo deixa eu abrir aqui minha planilha aqui também né vou jogar justíssimo que igual vocês puxa o chegou minha japonesa eu apareceu japonesa e vamos só abrir aqui para a gente poder começar então vamos lá já estou com o reforço aqui olha que bonito que é isso boa sorte a todos nossa nossa já começou fácil né cara joga você dentro do terreno tô na África porquê pela paisagem mesmo pode ser Brasil né mas eu acho que é a África senti o feeling senti a vibe aqui senti a vibe aqui eu tô no tô no Senegal sei lá deixa eu ver aqui porta vermelha Irlanda não olha esse tipo de construção aqui pessoal para quem não sabe tá vendo aqui chama radier e você não faz fundações sabe não coloca pilares e vai crescendo as colunas em cima você faz essa estrutura as casas brasileiras são construídas todas assim praticamente você faz essa estrutura um grande bloco e cria a cresce a casa em cima desse bloco entendeu esse bloco é a fundação vamos tentar achar aqui alguma placa aqui já que a gente tem alguns segundos mas ele virou nossa a gente tá no nada com coisa nenhuma aqui o pessoal trabalhando eu vou chutar Senegal senti uma vibe aqui de Senegal botar mais aqui assim perto do Gâmbia sei lá tem montanha Quênia também me bateu África do Sul não Botsuana divisa Botsuana Gaborone o Jet é disponível é super cola cerveja galo e ó todos os jogos do Rio 2016 esse aqui ó tá meio antiga essa foto vamos tentar achar aqui ó México será mas vamos ver aqui Blue Oil mas o negócio tem que ver se aperta e não anda cara aqui vamos ver WWW tinha um WWW ali mas não dá para ver o cara estava na frente município Vila Nueva se alguém acertar eu já sei que roubaram hein aqui ó GT 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 que deve ser Guatemala GT a gente achou um GT aqui hein cadê cadê vamos lá para Guatemala antes de ir é aqui ó aqui ó ah aqui ó Nuivo aqui mas os viciados aqui também sabia né bando de viciados aqui ó vamos lá ui um prédio redondo gás video operation e aí opa opa de que de que de que de que de que aqui ó achei aqui um domínio e vou chutar aqui deixa eu só tirar dúvida aqui e de que é vamos ver se é aqui mesmo vamos vamos para cá eu relato seleção selecionado foi fazer sucesso viu Ana é é aconteceu em 1942 eu não sei mas o pessoal tá o terceiro vídeo mais visto aí ó eles gostaram da capa 10.1 de taxa de clique olha o prédio redondo aqui sendo construído aqui em Rio Preto tem um prédio redondo lá no centro mas acho que não faz muito sentido prédio redondo né como é que você projeta lá dentro as coisas você perde muito espaço eu acho bem aqui é uma parte feia da Dinamarca né é uma parte industrial ó um monte de contêiner então vamos lá vocês já sabem também né que é lá na Dinamarca vamos ver se é lá mesmo era em Copenhague ainda por que que eu não fui lá em Copenhague resolvi botar em no meio do nada com coisa nenhuma mas tá bom nossa senhora nossa senhora um camelo aqui nós estamos num camelo nossa uma foto esfera no meio do nada ah não dá pra andar dá pra andar dá pra andar tem uma fila é turista olha aqui o leão aqui ó é leão é o nome do cachorro cachorro leão é o leão cachorro leão aqui os cara tão andando a pé cara olha que doido e consegue enfiar isso meu sei lá onde tem passeio de de você ver bicha na África do Sul né no Quênia aqui é pra esse lado aqui vou mandar aqui vou mandar mais aqui ó perto do Swatch antigamente era só a Zilândia e aí você tá sentindo algum lugar aqui Ana? é não faço ideia vou mandar aqui mesmo vou chutar aqui na Bélgica foi na Bélgica o que que vocês acham? não nem adianta mandar mensagem no Instagram que eu não vejo tem uma placa com nome placa de trânsito se quiser falar comigo é só por telepatia cara lamento 3 2 1 é Madagascar é aqui não teve ninguém que conseguiu né mas tá bom a gente foi bem estamos em oitavo rural administration nós estamos na África de novo cara Botswana vou deixar aqui bandeira do Botswana tá vendo? governo de é isso daqui com certeza é Senegal Senegal pessoal hoje no Almanac eu mostrei a porta de gelo da Antártida que os ovnis entram lá e saem de lá mostrei também duas imagens de ovnis o pessoal numa plataforma de petróleo sabe? e dois ovnis vieram com 10 minutos no céu e eles dizem que lá em Tampico onde está sendo construída a plataforma tem uma civilização extraterrestre que vive lá embaixo então poderiam ser os ovnis observando eles o país sabe que o país mais rico da África no momento é Botswana é Botswana você não vai ver ah eu já botei aqui ó vou botar aqui perto da capital ah já caiu a capital você lembra que caiu aqui uma outra rodada o primeiro que eu falei ó isso é a África mas eu falei Senegal era aqui por aqui de novo jutei Botswana botei na capital era mais para o norte aqui mas está ótimo fomos bem fomos bem quem não? Wesley Souza parabéns Luiz Jacob e Altair ficamos em sexto lugar tudo Jaquinha nós vamos jogar agora o lugar famoso tá? vamos lá lugar famoso não dá tempo só de vocês chegarem porque os locais famosos são realmente famosos a gente conhece de primeira né? boa sorte a todos vamos lá não acho que vai cair Disneylândia olha o Egito você acredita que esse dia eu não achei a pirâmide? é difícil achar as pirâmides aqui cara sabe porque elas estão meio englobadas aqui no meio já no meio da cidade é eu não há pirâmide lounge não opa miramide michelin pirâmide des senha pirâmide zé então nós estamos na rua em que passa no meio vem olá em ó aqui ó olha aqui não passa aqui ó miro peru 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 só ta Você sempre alinha o norte aqui Pra você ver aqui Então a gente tá Aqui Porque a gente tem que virar pro lado pra ver, tá vendo? Eu vou chutar aqui Aliás, deixa eu tirar, né? Vocês não tão vendo Opa Olha lá, agora vocês podem ver certinho Da última vez que teve Ai, fecha Da última vez que teve, eu não achei as pirâmides Aí, já Depois eu fui pesquisar e falei Puta, tá no meio da cidade Olha, era pra cá Mas tá bom, a gente foi que chegou mais perto Não, teve um cara chamado Luiz Jacob O Bob que conseguiu Cravar em cima Parabéns, Luiz Olha o The Shard aqui Nossa, tá no meio do Hill Thomas Vamos lá pra Londres Greenwich, Canary Wharf, Whitechapel Tower Eu não tô vendo a ponte Palácio de Buckingham Cadê o The Shard? Aqui, ó Então, peraí Aqui, mas não Já mais retinho, né? Falta na ponte? É porque o The Shard também é aqui, né? Você já coloca aqui? Ah, vamos olhar pra trás Ó Nós já estivemos aqui, tá? Já, já tá Já tá aqui, ó Aqui, ó Da frente da torre Nós navegamos no rio Thames Pegamos lá em Ganesh Aí eu comecei a dormir Ele entra pra navegar no Thames A passar por baixo da torre Da Tower Bridge Então eu sento lá dentro pra dormir Tá com maior sono, rapaz Eu fui lá, puxei um pouquinho Ó, recebemos até confete Cinco mil pontos Estamos atrás de você, Luiz Jacob Uma catedral aqui Parece ser checker Essa bandeira, né? É, sala da P aqui mesmo Bom, é que a minha filha sabe Por conta é bandeira Ela salvou Só umas três vezes Salvou Olha a gente jogando E aí, esse É checker, né? Já esqueci Como já aconteceu O grande aqui é república Então, onde checker? Não é? Tê, 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 tê Tunísia Sacaba Carte tcheca, porra Aqui ó Tá vendo? Ó Tá Então, nós estamos aqui Na república tcheca Pra mim Como é um lugar famoso Deve ser aqui Praga, na capital Agora, vamos achar aqui Uma igreja Uma próxima igreja Museu da Polícia não. Aqui tem um monte de estação de metrô, de ônibus. Tá, flutamos em Praga, na República Tcheca, hein? Muito bom, cara. Todo mundo ali quase acertou. Estamos na frente. Estamos na frente, meu amigo. Mas estamos na frente. Brasília, eu fui nessa igreja e estava fechada. Agora vamos achar o eixo monumental. Espera aí, Brasília é muito grande. Formato de catedral aqui, o eixo monumental. Só que a gente está fora dele. Estacionamento, sei lá, da igreja. Estava em Reforma. Catedral Metropolitano, Nossa Senhora, aqui? Você acha que é aqui? Aqui, ó. Está passando por cima. Aqui, então? Aqui? O que? É. Do outro lado não tem, tem? Não, do mapa. Não. Cúria? Está vendo? Aqui, ó. Aqui? Tá. Não, espera aí. Olha. Olha do outro lado. Aqui tem. Aqui? Aqui, ó. Aqui, ó. Não sei. É que se a gente botar aqui, vamos botar aqui no norte. Sempre você põe no norte se quiser cravar. Aqui é como você vai estar vendo aqui, ó. O mapa aqui sempre está para o norte. Ah, vamos aqui, vai. Tem problema. Ó. Tem dois malucos ali. Mas estamos na frente ainda. Final round. Onde? Nossa Senhora. Vai visite. Onde você acha? Tem uma... Ah, já saiu isso daqui. Não saiu? Não sei. Volta. Não sei. Anda aí e procura a placa. Tá. Está escrito em inglês. Stop. Tá. Já saiu isso daí? É lugar famoso, né? Então, eu sei que igreja é essa. Qual que é o teu feeling? Nenhum. Nenhum. É nada que eu tenho hoje. Nenhum. Meu feeling é... é zero. Sei lá, Croácia, Sérvia, Montenegro, Romênia. Romênia vai ser mais parecido com português. E esse aqui, ó. Não é grego isso? Hum, vai estar escrito com... Ia estar escrito... Parece, sabe? Aham. Mas... não tem nenhuma... Nenhum alfabeto. Não é perto. Então, ali perto, eu acho. Ó, Espírus, tá vendo? É dali, de perto. Macedônia do Norte. Macedônia do Norte, tu tem? Ah, que tomara. Eu ia ganhar. Cara, eu estava perto. Macedônia do Norte. Mas não, teve dois malas que acertaram em cima. É Montenegro, cara. Eu estava com o feeling de Montenegro também. Sabe o que vocês são? Já estava com o feeling, por que não foi? Porque eu vi muito grega, eu achei que poderia ser mais parecido com a Grécia. Mas lá na Grécia tem o... É mais o alfabeto lá, entendeu? Aí não tinha mais parecido. Bem, William Menezes, parabéns. Ganhou essa rodada. Seguido de perto por Luiz Jacobi e por Matheus e Ana Paula aqui, com o Má Besouro. Vou jogar mais uma só, está em lugares famosos. Nós vamos de novo. Porque é no Brasil. Não, o Brasil é muito difícil. O Brasil é difícil demais, é. Vamos de novo lugares famosos. Que a gente não conhece. Lugares famosos desconhecidos. Boa sorte a todos. Lugares famosos desconhecidos. Tão calor aqui agora. Famoso. Olha, isso daqui deve ser famoso. Não posso usar a história. Ah, é turma de Londres. Olha lá o Deixar. É a London Tower. A gente já foi aqui também, galera. Eu não vi por esse ângulo. Cidade de Londres. Aqui, olha. London Tower. Aqui é o lado que nós não andamos. Deve ser daqui, porque o Deixar está desse lado. Está vendo? A torre de Londres é muito interessante. Eles descobriram um cara, duas crianças enterradas na parede. Aqui está, é, andando em cima. Está a armadura aqui do Henrique VIII. Henrique VIII é o rei que surtou depois de uma batalha de biga, né? E ele mudou totalmente o comportamento. Ele era casado com a Canabolena. E aí ele quis casar com outra. Porque parece que a Canabolena não podia ter filho. E a igreja, naquela época lá, não deu o divórcio. Aí ele falou, rompeu com a igreja e criou a igreja dele, a Anglicana. A protestante aqui, né? E ele era muito corpulento. Tem a estátua dele lá, gigantesca, assim. Sabe, armadura. Com a espada e tudo mais. Tem muita história. Foi decapitada aqui dentro. Tem até o possível local aqui. Isso é tudo Londres. Ah, tá. Só se... Se for outro The Shard. Ó, gente. A gente chegou mais pertinho, ó. Saiu até confete. Não! O Everton Castor, por causa da letra. Eu tenho o livro da Torre de Londres aqui. Depois eu mostro pra vocês. Ah, Praça da Sé, isso daqui. Praça da Sé, São Paulo. Vamos achar Praça da Sé. E aí? Você que morou lá. Onde é Praça da Sé? Eu morei lá? É, você tem que saber mais. Eu não, eu moro em São Paulo, André. Nunca fui na Praça da Sé. Onde será que é Praça da Sé aqui? Mercado Livre? Pode sim. O mercadão geralmente é perto do centro. Opa, Tempo Praça da Sé. Catedral Metropolitano aqui, ó. Praça da Sé. A gente tá bem de frente pra ela, né? Aqui. Deve ser aqui, ó. Rapaz, o padre tira os cochilos lá. Aqui é o Centrão de São Paulo? Eu fui uma vez aqui só. Será que é aqui mesmo? Deve ser, né? Talvez mais aqui, ó. Aqui? Marco Zero de São Paulo, tá vendo? Aqui, ó. Então a gente tá aqui. Mais pra frente a gente tá aqui, ó. Porque a gente tá olhando pra catedral. Então a gente tá aqui, ó. Então aqui é o Marco Zero de São Paulo, galera. Todas as distâncias são calculadas pra esse ponto. Por exemplo, distância de São José do Rio Preto pra São Paulo É a distância de sair daqui onde eu tô. A placa chegar aqui nesse ponto. No meio da cidade de São Paulo. Ih, eu esqueci de apertar, mas ainda bem. Cravamos de novo. Estava a 10 metros do local. Ô, Herbton Castor, pode errar, tá? Também só tá saindo o garfácio? Quero ver agora. É. É. Só isso, cara. E aqui? Eu não sei. Eu acho que não é. Ou não, também. Não sei. Eu tô achando que pode ser o cano, né? Por causa desse prédio pintado de amarelo aqui. Vai que é o correio, parece, também, né? Olha lá. Vamos ver, ó. Esse ar aqui, cara, ele me enche o saco. Não tem ali no seu coisinho. Não tem? Esse ar aqui não tem, ó. Tá vendo? Esse aqui? Ah, é. É na Rússia, então. Eu acho que é na Rússia. É bem lá perto de Vladivostok. Bem pertinho de Vladivostok, eu acho. Cara, sei lá. Vladivostok é lá do outro lado. Não sei. Aqui, ó. Você é muito grande, tá vendo? Ah, cara, cara, Bobski. A bitorneira. A bitorneira. Quem tá comendo suco? Tá aqui em Vladivostok, onde eu te falei. É do outro lado da Rússia, tá vendo? Vladivostok. É, Vladivostok. É do outro lado. Tá vendo? Cara, chutamos Moscou aqui, hein? É. Mas um monte de gente sabia que era Moscou. Caiu uns para... Nossa. Ah, estamos em segunda ainda. É, eu também tô achando que era no Nepal. Eu falei Itália. Itália? Caraca. Nossa, não tem ninguém. Quer dizer, tinha um rapaz ali. Vamos ver aqui se a gente consegue olhar aqui, né? Tem alguma informação. Cara, e essas estrelóvides aqui, hein? Não sei. Deixa eu ver se a água é no meio. Deixa eu ver aqui. É, não, não é. Eu acho que não, não é. E ele é muito visitado. Não ia estar tão... Não, então. Aqui tem uma placa aqui, ó. Ah, agora eu já li. Já sei. Ah, nós estamos aqui, ó. Nós vamos estar aqui, ó. Eu vou pôr pra cá. Entendeu? Isso daqui, para... Esse tipo de escrito aqui, ó. Eles estão vendo ali onde você tá falando. É do Bangladesh, tá vendo? Aham. Eu vou pôr Bangladesh. Foda-se. Se não, vai ser aqui, ó. Com a cor de Nova Delhi, aqui na cima. Puta que pariu. Eu botei em Nova Delhi. Eu coloquei em Nova Delhi, cara. Ah, tomar no botão. Tava lá em Nova Delhi. Cara, eu queria ir nessa igreja. Olha, tem uma anexa do lado. O que é isso aqui? Tipo, uns... Hum... Pois é, a Indonésia também parece. Oh, 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 oh. Acho que é lá, né? Ah, tá tendo um festival aqui, ó. Olha o Lulapalooza, aqui, ó. Olha o Lulapalooza, aqui, ó. Ih, que bandeira é essa, Jesus? Aqui, ó. Ah, não. Aqui que me soprou. Ela soprou certinho, rapaz. Vamos pôr aqui, ó. Aqui, procura a Lulapalooza, aqui, ó. Pronto. Museu de Cera. Direção. Museu de Juguete. Banco Central. Chutamos aqui em Cidade do México, México. Chegamos próximo. Mas não foi suficiente. Se eu manter o meu palpite lá em Nova Delhi, a gente é ganhado. Muito, não. Parabéns, John Tech. Pela sua vitória. Depois, Wesley Souza e Volcanic Charms, 3, 9, 3. Tudo de óculos. Tudo de óculos. O trio de óculos. Bem, pessoal. Foi um prazer jogar com vocês mais essa partida. Amanhã a gente joga mais um pouco, tá bom? Agora nós vamos almoçar. Agora à tarde eu vou cuidar dos trâmites da caixa, tá? Fazer as notas pra gente enviar aí amanhã ou na quarta-feira. Combinado? Tchau, galera. Bom reiachim de segunda. Fui. Vamos encerrar como? Vamos encerrar. Cadê? Tô perdido aqui, cara. Ah, é aqui. Vamos encerrar. Sol rindo. Fui. Tchau, tchau.